Nos cinco primeiros meses deste ano, mais de 7.600 grávidas foram infectadas pela Covid-19 no Brasil. E uma das consequências da doença é o parto prematuro, complicação que pode até provocar a morte da mãe e do bebê. Ricardo atua como obstetra na maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, e viu um aumento de casos de internações de grávidas e nascimentos prematuros, principalmente nos meses de abril e maio deste ano. Dependendo do grau de infecção, muitas vezes, eventualmente, tem que se interromper a gravidez, e isso provavelmente é uma gravidez prematura, que não está no prazo ainda da interrupção, para salvaguardar a vida materna, para conseguir dar o suporte adequado, ventilatório, para estas pacientes. O desfecho pode ser desfavorável e levar ao óbito dessa paciente. Foram ao menos 30 casos de grávidas atendidas na maternidade, diagnosticadas com Covid. Algumas delas chegaram ao hospital já em trabalho de parto prematuro. E os recém-nascidos, mesmo não sendo positivados, apresentaram sintomas provocados pela doença. Uma taquipneia, uma respiração mais acelerada de ter que ficar na UTI, fenômenos de vasoespasmo, fenômenos tromboembólicos nas crianças e o parto prematuro. As mães com Covid podem desencadear o trabalho de parto prematuro. Um estudo feito na Inglaterra com mais de 3 mil mulheres que testaram positivo para Covid e que deram à luz entre maio de 2020 e janeiro deste ano, constatou que, em quase 9% dos casos, os bebês já nasceram sem vida. Em 12% dos casos, os bebês nasceram prematuros, antes de 37 semanas de gestação. De acordo com a pesquisa, um risco maior de natimortalidade e prematuridade durante a doença foi observado mesmo entre as grávidas sem comorbidades. Segundo o Observatório de Obstetrícia da Covid-19, mais de 1.400 grávidas perderam a vida por causa do coronavírus. A maior parte dos óbitos ocorreu este ano. Aqui em Santa Catarina, foram 17 vítimas. Um aumento expressivo em comparação ao ano passado. A recomendação do Ministério da Saúde é de que grávidas e mulheres que deram à luz recentemente esperem 45 dias após o parto para tomar a segunda dose. Mas todas precisam ser imunizadas. As gestantes cada vez mais são consideradas grupos de risco. Hospitalizam com mais frequência, agravam com mais frequência. E por vezes temos ainda complicações como a perda do feto e a prematuridade associadas e a doença que se instala quando se instala numa grávida. Além da vacina, é importante redobrar os cuidados para evitar o contágio do vírus. Não participar de chá de bebê, chá revelação, essas coisas eu não recomendaria ainda não. Até mais, a maioria da população está vacinada com a segunda dose, acho que seria mais prudente não fazer esse tipo de socialização ainda. Obrigado. Obrigado.